Jogador do Ponta Porã, o Acai. Acai, gostaria que você falasse como é que está a preparação para a estreia no estadual. A preparação está sendo bem feita em todos os sentidos. A rapaziada está treinando forte, estamos se cuidando, estamos fazendo as coisas que precisam ser feitas para poder chegar no primeiro jogo e dar resultado, que é o que a gente mais precisa. É sair já com a vitória no primeiro jogo para dar tranquilidade para o restante do campeonato. Como é que está a expectativa, a ansiedade com relação à estreia que vai ser nesse sábado? A expectativa é boa. A ansiedade ainda deixa um pouco mais para a garotada, que tem um pouco mais de vontade de estar iniciando um campeonato que muitos deles nunca jogaram no profissional. Então, acredito que a expectativa é a melhor possível e vamos em busca dos três pontos. Agora, um campeonato como este, de três equipes, um campeonato curto, quais são as principais dificuldades que você espera encontrar? Acredito que as principais dificuldades para a gente é um pouco o gramado de algum campo, que eu mesmo não conheço, porque o nosso gramado aqui está melhorando, está ficando bem melhor do que quando a gente chegou. Eu acredito que seja isso, porque o nosso time é um time que toca muita bola, então se pegar às vezes um gramado um pouco com mais dificuldade, fica mais difícil para a gente. Jogador Juninho, a CEP está com a gente aqui nesse bate-papo. E aí, Juninho, fala aí como é que está a preparação essa semana, visando o jogo de sábado. A preparação foi boa, esse quase um mês de trabalho aí. Tenho a ansiedade da semana da estreia do campeonato, que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é o acesso, que a gente possa estrear com o pé direito, com uma vitória, porque é tiro curto, então uma vitória já não credecia para o acesso. Então a gente tem que entrar focado e determinado para a gente conseguir uma vitória. Você falou na pré-temporada, mas você já vem aí da Copa Verde, disputou a Copa Verde, estava em atividade aí. A pré-temporada serve para reforçar esse trabalho, né? Sim, estava em atividade, o ano inteiro estava em Corbaense, estadual de Série D. Aí recebi o convite do Costa Rica para a Copa Verde. Fizemos um bom trabalho, chegamos longe. Fizemos uma boa campanha. Aí vim emprestar aqui para o Botaporanês, para a gente fazer um grande trabalho e conseguir o acesso, porque está sendo um projeto correto, as pessoas corretas, então tem que dar valor a isso, que é difícil encontrar isso no estado, as pessoas corretas que queiram fazer futebol. Ainda mais no estado ainda, que a gente sabe que a dificuldade, poucas pessoas apoiando, incentivo pouco, então a gente tem que aproveitar e desfrutar esse momento, que a gente conseguiu o acesso. A torcida pode esperar o que de você e da equipe já nesse jogo de estreia? Aqui a gente pede, né, que a raça, a vontade nunca vai faltar, né? Apesar do entrosamento, que a gente não jogou, não fez amistoso, não fez muito trabalho com bola, acho que mais a gente vai fazer isso, não fazer tanto efeito que a gente consiga fazer um grande jogo e uma grande vitória. Técnico da CEP, professor Marçal com a gente. Professor, vamos fazer uma avaliação desse período da pré-temporada, qual que é a avaliação que o senhor faz? Olha, tirando as dificuldades, né, de você não ter adversários para fazer jogos treinos, você ter que fazer coletivos e os jogos com os meninos, não dá para você mensurar, né, a verdadeira posição da equipe, né, a situação de jogo dela. Mas foi boa, né, o entrosamento está existindo, 20 dias é pouco tempo, né, mas eu espero que nós possamos já no primeiro jogo pelo menos uns 80% daquilo que nós queremos jogar apresentar. A gente estava conversando com a rapaziada e sentindo que o campeonato é o famoso tiro curto, né, campeonato difícil, campeonato complicado, e o senhor está preparando eles para esse tiro curto? Exatamente, é isso que eu tinha falado. O tempo é curto e você tem um campeonato mais curto ainda, é um torneio, né, então você não pode ter vacilo, tem que ser um jogo mais acelerado, um jogo menos cadenciado, você tem que partir para a busca do resultado de forma muito incisiva e não permitir que o adversário contra-ataque, né, então nós estamos treinando o time para jogar de uma forma agressiva, mas também sem vacilar atrás. Doutor, a gente estava percebendo daqui a bancada, a fórmula como a sua equipe está treinada, bola no chão, toque, a rapaziada se apresentando, uma movimentação bastante, esse é o seu estilo de preparar a equipe? Eu gosto do jogo jogado, é legal o jogo, o toque de bola, o drible, né, e eu gosto quando o chutão não é legal, né, mas tem que ser ofensivo, o toque para frente, não se toque lateral, só para ficar com a bola, tem que trabalhar essa bola no campo do adversário, jogar com eficiência, jogar buscando o gol o tempo todo. O senhor tem mais amanhã para preparar a equipe, visto que sexta-feira viaja, como é que vai ser a definição dos que vão viajar? Não, já está definido, já está, né, agora é só lapidar, amanhã e depois, só pontualmente, né, algumas jogadas, isso, mas o time já está definido, o grupo que vai já está definido. A torcida em Ponta do Porão pode esperar bastante empenho da equipe, professor? Com certeza, o que eu tenho falado para eles, é a tradição aqui da fronteira, foi o que me passaram, né, é aquela coisa de garra, aquela coisa de luta, né, e o time vai ter que espelhar isso, vai ter que buscar isso, a luta, a busca pelo resultado o tempo todo. O que eu tenho falado para eles,